Vem chegando a Império da Tijuca! Tamo junto! Vale, balança, balança! Abençoado vem chegando o meu império Treze na xé do morro pra toda cidade Minha Tijuca que trabalha muito sério A sinfonia é o sangue da comunidade Abençoado vem chegando o meu império Treze na xé do morro pra toda cidade Minha Tijuca que trabalha muito sério A sinfonia é o sangue da comunidade Divina! Divina a luz que emana do céu Dá de fato o criador Anunciou o Arfeijo Gabriel Se lembrando o fruto do ventre de Isabel Aldeia! Aldeia, exemplo de vida É seu, Brasil! É seu! E só no cerco de gente sofrida Que conseguiu seu caminho, João Sobre o sol espaldante Cumpri a missão Palavra de esperança, amor e fé E só no cerco de gente sofrida Alimentando a humanidade Na dança e cantava só no pé Fazendo um rei aqui com tanta crueldade Bate forte o tambor Vou cantar pra Xangô Caô! Caô! Cabecinha de caô! Cabecinha de caô! Que semeia o bem Sem olhar a quem Ele é o grande protetor Glorioso Orixá Glorioso Orixá Venho se exaltar Soberano das pedreiras Caixueiras Caixueiras Terra-fogueira És guerreiro do povo Gosto do Deus! Queima o mal com seu poder Vem come e vem querer Seu nome virou tradição Abençoado vem chegando o meu império Prazer nascer do morro pra toda a cidade E a Tijuca que trabalha muito sério A sinfonia é o sangue da comunidade Abençoado vem chegando o meu império Prazer nascer do morro pra toda a cidade E a Tijuca que trabalha muito sério A sinfonia é o sangue da comunidade Divina a luz que emana do céu Dá de bato criador Anunciou o arco do cabelo Celebrando o fruto do peixe de Isabel Na aldeia exemplo de vida Cresceu em solo seco de gente sofrida Então seguiu seu caminho de novo Sobre o som escaldante Cobri a missão, palavra de esperança, amor e fé Muito bem Alimentando a humanidade Na dança encantava sua mulher Agora, agora, agora Vambora, vambora, vambora Bate forte o tombo Vou cantar pra Xangô Alô, 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 Alô Cabecine, Caô Que semel Que sem olhar a quem Ele é o grande protetor Glorioso Orixá Venho te exaltar Comberando das pedreiras Das cachoeiras Terra fogueira És guerreiro Do povo uruguai Queimou mal com seu poder Tem forma e tem querer Seu nome virou tradição Alô, comunidade Vambora, vambora Abençoado Abençoado Vem chegando Meu infério Traz a naxé do Morro Prato Traz da cidade Vinha tijuca Que trabalha muito sério A sinfonia é o sangue da comunidade Abençoado Abençoado Vem chegando Meu infério Traz a naxé do Morro Prato Traz da cidade Vinha tijuca Que trabalha muito sério Abençoado 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 Divina Divina luz Que emana do céu Valeu! Abençoado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto